Namastê, bem-vindo e bem-vinda à meditação guiada para libertar bloqueios financeiros e atrair riqueza. Esta é a meditação número 4 dos nossos 21 dias para atrair fortuna para a nossa vida. Se não viste o dia 1, eu deixo abaixo o link da playlist. Vamos lá? Senta-te numa posição em que te sintas confortável. Coluna direita, relaxas os ombros, relaxas todo o teu corpo e vamos inspirar. Ao expirar, fechas suavemente os teus olhos. Isso, relaxa, relaxa todo o teu corpo. Inspira, sentindo o movimento do teu abdômen a expandir. Expira, contrai. Inspira, relaxas mais e mais fundo. E relaxa o topo da tua cabeça, os músculos da testa. Suaviza os músculos do teu rosto, teu nariz, lábio, relaxa. Sinta o relaxamento descer pelo teu pescoço, ombros, braços, mãos e dedos. Apenas permite-te relaxar. Mais e mais fundo. Relaxar, sabe-te tão bem. Relaxa as tuas costas, a riga, a anca. Sinta o teu corpo a relaxar mais e mais. Relaxa todos os músculos das tuas pernas, joelhos, tornozelos e pés. Isso, muito bem. Vais inspirar. Ao expirar, relaxas ainda mais. A cada expiração, permita-te relaxar um pouco mais. Levas a tua atenção para o centro do teu peito, para o teu coração. E aí no centro do teu peito, tu visualizas uma bola de luz branca. Essa bola de luz branca começa a crescer. E quanto mais ela cresce, mais ela brilha. E quanto mais essa bola de luz brilha, mais ela cresce. Preenchendo todo o teu corpo. Deixa a energia do teu coração preencher todo o teu ser. Todas as tuas células se abrem para receber essa energia de amor incondicional. E respiras tranquilamente. Sentindo a energia a fluir, a preencher todo o teu ser. E agora, vais mergulhar dentro do teu coração. Viajando para um lugar seguro, tranquilo e sereno. Tu agora, estás numa linda e majestosa montanha. Com o sol a brilhar lá no alto. Sinta o ar fresco a tocar o teu rosto. Sinta a energia da natureza ao teu redor. Trazendo uma sensação de calma. Uma sensação de paz e de tranquilidade. Aprecia a beleza dessa montanha. Olha para o horizonte. E aprecia essa incrível paisagem. E agora, enquanto estás aí, nessa montanha, visualiza uma luz branca brilhante que paira acima do teu chakra coroa. Acima da tua cabeça. Essa luz representa a energia de cura que vai te ajudar a libertar os bloqueios que tu tens a nível financeiro. Sinta essa poderosa luz branca a descer sobre ti e envolver todo o teu corpo. Essa luz desce pelo topo da tua cabeça, pelo teu rosto, pela tua nuca, ombros. E à medida que essa luz branca te envolve, tu visualizas todas as crenças limitantes sobre o dinheiro sobre a riqueza a serem dissolvidas. Sinta essa energia a descer pela tua coluna, a libertar todos os bloqueios. E ao mesmo tempo, ela desce pelo teu peito, pela tua barriga. Sinta a energia a libertar qualquer medo, escassez, a auto-sabotagem relacionados às tuas finanças. Deixe essa energia a trabalhar em ti. Deixe essa energia a dissolver, a libertar todas as crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre a riqueza. Deixe a energia a libertar tudo o que te bloqueia. E respira tranquilamente, enquanto a energia trabalha em ti. E agora, a repetir mentalmente estas afirmações. Aí no topo da montanha, tu relaxas, sentas-te sentindo o sol a tocar o teu rosto e vai repetir comigo. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. Eu atraio oportunidades lucrativas para a minha vida. As minhas finanças estão sempre em equilíbrio e prosperidade. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras na minha vida. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. Eu atraio oportunidades lucrativas para a minha vida. As minhas finanças estão sempre em equilíbrio e prosperidade. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras na minha vida. Sente essas afirmações como verdade. E sente o poder atrás delas. E respira. E agora, eu quero que tu tragas à tua mente todas as coisas pelas quais tu és grato na tua vida financeira. Agradece por todas as bênçãos. Agradece pelas oportunidades que tu já recebeste. E sente a gratidão a fluir através de ti. Sente a energia da gratidão a preencher o teu coração e a tua mente. Eu sou merecedor de riqueza e abundância. Eu atraio oportunidades lucrativas para a minha vida. As minhas finanças estão sempre em equilíbrio e prosperidade. eu sou grato por todas as bênçãos financeiras na minha vida. Agradece a ti mesmo por dedicares estes minutos a libertar bloqueios financeiros e a atrair riqueza para a tua vida. Lembra-te que tu tens o poder de criar a vida financeira que tu desejas. Aí, no topo da montanha, abre os teus braços para o céu e sente o teu coração a expandir. Sente a alegria e a vibração do teu coração a ser enviada para o universo e respira e agora bem devagar faz o caminho de volta para o teu corpo físico. expira traz contigo a sensação de confiança e de abertura à riqueza. Meste os dedos das mãos dos pés e quando quiseres podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Bençãos para ti. Namastê. Tchau. 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 Tchau.